Sem eu, e tu pode ter, nenhum dos teus planos podem se cruzar, a vontade é tua, e as nossas vidas em tuas vão estar, nenhum dos teus planos podem se cruzar, nenhum dos teus planos podem se cruzar, não te cruzarão, não te cruzarão, nenhum dos teus planos podem se cruzar, 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 Como faz paz pelo fogo Ele não te queima Pois eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo sim E se teu arco parecer Vai calhar E está faltando No trabalho para cá E está faltando medo Em seu coração E está faltando concurso Ei, alemão! Eu estou contigo 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 Os alunos são baratos Tão o tempo Tão o tempo do tempo Tem um rumo doente Tem um rumo do lugar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar